Música Fala, fala pessoal, aqui é QX Games, estou com mais um vídeo galera Então pessoal, estou aqui com o teste de 10 horas, novamente jogando FC 25 E eu estou aqui jogando Cajun Band, rapaziada Estou aqui com a Game Freak, jogando o campeonato italiano Então rapaziada, se você é novo no canal, não esqueça de deixar seu like Tive o sininho aí, ou não perder as notificações Que o YouTube está divulgando meus vídeos, rapaziada Porque sem like, sem vídeo, o YouTube não divulga Aí fica difícil de pegar engajamento Então galera, vou contar com o apoio de vocês Deixa seu like aí, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos aí Que gostam de jogo, Gameplay Ou qualquer tipo de jogo Para me ajudar pessoal Porque eu vou estar trazendo aí 4 vídeos por semana no canal aí Para vocês Vídeos de qualidade, rapaziada Então bora lá para Gameplay, né Então 0x0 aqui Faz tempo que eu não jogo aqui no Juventus, rapaziada Última vez que eu joguei foi no FIFA 13 Última vez Última vez que eu joguei no Juventus Fui o Cristiano Ronaldo ainda Última vez que eu joguei Cristiano Ronaldo saiu do Juventus no finalzinho de 2023 Então Estou jogando aqui no Juventus, né Com os jogadores diferentes, né Não sei com os jogadores bons que tem aqui pessoal Porque eu não estou muito informado Em relação ao jogador de FIFA Eu não estou muito informado Estou muito Tomei cartão já Não foi eu não O time já tomou cartão O time do adversário já tomou cartão amarelo Quem mandou fazer falta? É Estou jogando aqui com a Florentina, rapaziada O meu adversário é a Florentina Enquanto eu estou jogando com a Juventus Será que saiu o gol? Ah, o cara tomou a bola na roubada De bola O cara pegou na roubada Estou jogando o jogo na dificuldade profissional, rapaziada Estou jogando o jogo aqui É uma dificuldade um pouco complicada Um pouco difícil Vai lá, faz o gol, mano Faz o gol, velho Faz o gol, ah mano, o goleiro pegou Meu Deus O goleiro está bom, hein O goleiro está com duas bufas minhas já É agora Passou perto Passou perto O cara tomou na contra-ataque Nossa, mano Três vezes Eu já dei três assistências boas já Já dei três assistências E é gol, é agora, rapaziada Gol O Vandovich abre o placar, pessoal 1x0 para a Juventus, rapaziada 1x0, galera 1x0, galera Vamos ganhando aqui Vamos segurar o placar Nunca me falaram que jogar dele, pessoal Nunca me falaram Nunca 1x0, gente Peguei a bola sem falta Achei que ia ser falta Achei que ia ser falta lá Esses caras tão bons, hein Esses caras da Florentina tão bons também Florentina também não é time ruim, galera Não é time ruim também Gol 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 De rebote Agora que Deus O gol foi unico Nossa, mudou todos os jogadores, pessoal Do Juventus Todos os jogadores estão mudados Eu não sei quem é o nome de quem Eu conheci o time da Juventus Quando eu tinha o Cristiano Ronaldo Agora que o Cristiano Ronaldo saiu Eu não sei mais como que está o time Mudou muita coisa, né Galera Eita, ainda bem que o time é ruim, se fosse outro cara que teria feito gol em mim, se fosse outro cara que teria aceito Ainda bem que a máquina é ruim, a IA, ainda é tão boa Tô jogando com a máquina, não tô jogando online, não tô jogando multiplayer não, tô jogando aqui com a inteligência artificial mesmo Tô jogando com a máquina, jogando com a inteligência artificial Os online são um pouco mais difíceis, vai ser complicado se fosse online O cara perdeu dois gols, os caras são ruins, coitado dos caras Até pra zoar, mano, pros caras, os caras são muito ruins Os caras perdeu dois gols, né Coitado, olha aí O moguleiro também é bom também, né, quando você diz assim, o moguleiro não é ruim também O goleiro é bom Perdeu a bola Só ao falar, os caras começam a jogar bem Só em elogiar Os caras começam a jogar bem, só porque eu tô falando bem Lembrando, pessoal, o jogo tá de graça pra quem tem acesso ao gameplay do ultimate, galera Ah, o cara marcou O cara marcou, mano 2x1, tá bom, tô ganhando ainda Tá pra segurar outra carta, mano Tô ganhando bem também Deixar os caras também me zoar um pouco, só que não Falta, falta Nossa, falta dura O cara tomou Nossa, o cara merece cartão Essa falta aí que ele fez Será que... O cara não tomou cartão ainda Se fosse eu, ia tomar cartão, mano O cara não tomou cartão, olha a falta que ele fez em mim Chutei muito mal Chutei muito mal E o narrador falou que eu chutei bem E chegou perto do gol, mano, essa bola, né Bem que eu tô precisando fazer um gol de falta, rapaziada Eu tô querendo pegar a conquista aqui de fazer gol de falta Que é muito difícil fazer essa conquista Tô querendo fazer esse troféu aí De como pegar gol de... De como fazer gol de falta, pessoal Eu não tô conseguindo fazer gol de falta É bem difícil Última vez que eu fiz um gol de falta foi no FIFA 23 Última vez que eu fiz um gol de falta na minha vida Uma conquista épica aqui De como pegar Bateu no goleiro e entrou É gol, pessoal Foi gol É gol, galera 3x1 3x1, mano Chocolate 3x1 É o mesmo jogador É o mesmo jogador, mano O cara marcou 2 gols já O cara já marcou 2 gols no cachorro 4x1 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 Olha pra vocês, pessoal Aqui Viu de deixar os pinheiros deixar barato Aquele gol que o cara fez Escanteio Dá um medo que os cara cobram escanteio Na moral Os cara pode fazer gol de cabeça Ó, os cara chutou bem a bola Ufa, passou perto Vamos pro segundo tempo agora, pessoal Passou perto aquela bola que o cara chutou, hein Passou perto, pessoal Quase tomei um gol de cabeça Duas vezes Quase tomei um gol de cabeça Vou tentar fazer 4 gols aqui Porque os cara vão querer fazer 2, né Os cara vão querer fazer 2 gols Os cara vão querer fazer 1 gol aqui Aí fica perto dos cara empatar, né Não pode se deixar, não Vai de novo perto do gol, né Os cara com uma bola muito fácil Escanteio Escanteio de novo pros cara, né Tô dando muito escanteio pros cara Ah, não Tiro de meta Achei que ia ser escanteio Porque Tocou na bola Vai pra frente Vai pra frente Vai pra frente, meu filho Vai pro contra-ataque Gol 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 de cruzamento Gol épico, rapaziada Gol de cruzamento Nossa, mano 3 gols 3 gols O cara marcou já O cara já marcou 3 gols na partida 4x1 Esse cara é o melhor jogador, pessoal Até agora aqui Na minha opinião, hein Eu não conheço mais Eu não conheço mais os jogadores do Juventus, né Eu acho que Porque O Vangovic Que é o melhor jogador Do time italiano Do Juventus Ufa, mano Passou raspando Rapaziada Passou raspando Rapaziada Passou raspando Se o cara fizesse meia-volê também Ia ser impedido Que era o melhor jogador É o melhor jogador De quadra 1 É o melhor jogador Mudamento Tá aí Que é? Um rebote Cruzamento Na mão do goleiro Que graça tem esses campanhas Que é? De graça É agora Gol 5x1 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 Agora outro cara Agora é outro cara Mas aquele cara aqui marcou Tá com 3 gols Outro cara aqui marcou 5x1 já Será que sai mais gol? Será que sai mais gol rapaziada? Será? 5x1 Tem jogo ainda Tem muito jogo Os caras tão perdendo muito gol Mas é bom pra mim É bom que os caras erram gol pra mim Não tô nem aí também Os caras erram gols O bom que nós tá ganhando O que importa é a vitória Eita Eita Dois caras me cercou Dois caras me cercou Boa roubada de bola Boa roubada de bola hein Roubada de bola limpa Boa roubada de bola Dois caras me cercou Dois caras me cercou O time da Juventus Não tá muito ruim não rapaziada 6x1 Gol Gol Agora quem tá marcando É outros jogadores 6x1 Até que o time da Juventus Não tá muito ruim rapaziada Tá um Tá a mesma coisa né Tá a mesma coisa do que antes Não tá muito ruim Não tá ruim Tá um time bem jogável Tá pra jogar muito bem com ele Tá pra jogar bem com ele Ainda No time da Juventus Não tá muito ruim Não tá ruim Tá ruim E tá bom rapaziada Tá pra jogar com ele Também time europeu Tudo time é bom né Time europeu Não tem time ruim Time europeu São tudo time bom Não tem time ruim Falar a verdade pra vocês Os time que é ruim É os time da América do Sul Né Tipo time brasileiro Time brasileiro São ruins Até o time argentino É melhor que o time brasileiro O time argentino É melhor Que o do Brasil Achei que ia ser lateral meu Achei que ia ser lateral pra mim Esqueci que ia ser meu lateral A bola me fez Será que saiu 7x1 agora? Ah o goleiro pegou O goleiro pegou Nossa que saco gente O goleiro pegou Ah eu vou falar pra vocês galera Eu vou repetir Esse jogo tá de graça Pra quem é assinante Game Pass Ultimate Rapaziada Pra vocês ter acesso Pra vocês ter acesso de 10 horas Do jogo Vocês tem que tá assinando O Game Pass Ultimate O Game Pass Core E o Game Pass Normal Tem que ser o Game Pass Ultimate galera Porque Ele vai ter acesso A EA Play Você vai ter acesso Aos jogos Catálogo Da EA O Game Pass Core E o Game Pass Normal Vocês não vão ter acesso Aos jogos da EA Só o Game Pass Ultimate Que vocês vão conseguir jogar O jogo da EA De graça Rapaziada De graça Vocês tem que ter O Ultimate aí Pra vocês Tá conseguindo jogar As 10 horas Do jogo aí Gratuito Eu tô jogando de graça Eu fiz umas conquistas Também no jogo Já Tô jogando O jogo de graça Rapaziada O jogo que é O jogo que custa 300 reais Eu tô jogando Ele gratuito Tô economizando 300 pilas Já Tô jogando FC25 Porque o FC25 Não é barato não Rapaziada É um jogo bem caro Né 300 reais Ou preço do Cote Ou preço do Call of Duty Então Tô jogando ele de graça Né Com a assinatura Do Game Pass Ultimate Tá acabando o jogo Então rapaziada Esse foi o vídeo Galera Se vocês gostaram Do vídeo Deixe seu like Inscreva no canal Ative o sininho Quando eu perdi Notificações Tô terminando o vídeo Aqui né Pra não usar Crescimo Assim que o juiz Apitar O vídeo Acaba Acabou 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 Obrigado.